O Bitcoin está aqui agora numa região importante de distribuição e resistência. Eu fechei minhas posições na região dos 35 mil dólares. A gente vai dar uma olhada aqui agora em regiões importantes para a gente ficar atento que o Bitcoin precisa romper e ficar acima para poder aqui retomar essa alta. E tem novidades importantes aqui, a SP500 rompeu a máxima histórica junto com a Nasdaq. A gente também tem o índice do dólar caindo. Então, pessoal, muita coisa bullish aqui para o Bitcoin no curto prazo. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Vamos começar olhando o gráfico mais de médio prazo. O Bitcoin continua nesse canal de baixa, como eu mostrei para vocês em um dos vídeos anteriores. Ele está aqui nesse momento agora tentando romper esse canal para cima de novo. Ele tinha tentado aqui anteriormente na região dos 41 mil e 300 dólares. Ele não conseguiu e a gente fez um fundo na região dos 28 mil e 600 dólares. Aqui agora ele está buscando o impulso necessário, pessoal, para poder romper esse canal para cima. Contudo, a gente vai ter bastante resistência para cima aqui na região dos 35 mil e 600 dólares. Por isso eu fechei aqui boa parte das minhas posições na região dos 35 mil e 300 para poder ficar garantido. E estou esperando uma região melhor para poder entrar aqui agora. Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora seria muito importante o Bitcoin romper esse canal para cima aqui. A região mais ou menos... Essa região aqui acima dos 36 mil dólares seria muito importante conseguir romper e ficar acima. E também a gente vai ter aqui a região da POC. Outra região forte resistência seria a região dos 37 mil dólares vai ser uma região muito importante do Bitcoin romper também e ficar acima. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também aqui agora, mudando para o gráfico logaritmo, eu quero mostrar para vocês também essas regiões importantes aqui para ficar de olho. Gráfico logaritmo, mudando o indicador aqui, Bitcoin logaritmo growth curves aqui. Esse indicador que eu uso bastante aqui nos meus vídeos, já mostrei para vocês aqui várias vezes no canal sobre isso. Então, aqui esse indicador aqui mostra curvas de crescimento logaritmo, levando aqui regiões de Fibonacci. Então, vou até puxar o gráfico aqui, o gráfico semanal para a gente dar uma olhadinha. Então, esse aqui mostra a curva de crescimento do Bitcoin ao longo do tempo. Então, o que a gente pode ver aqui agora, pessoal? Vou botar para o gráfico diário para dar uma olhadinha para vocês entenderem o que eu quero dizer. Nesse momento aqui agora, a gente teve um suporte muito forte nessa região de Fibonacci, a região de 23.6%. A gente teve um suporte bem bacana nessa região. Agora, o que eu estou esperando? A gente possivelmente vai ter uma resistência nessa região de 38.2% aqui, porque a gente teve muito suporte nessa região aqui de 38.2% e agora aqui possivelmente vai ter uma resistência nessa região aqui forte, na região dos 37.500 dólares. Então, aqui você pode ver aqui nesse indicador, se você clicar nessa engrenagemzinha, você pode ver todos os níveis de Fibonacci aqui. Eu gosto de acompanhar esses níveis, a região aqui dos 23.6%, 38.2% e 50%. Então, a gente tem aqui vários níveis importantes para a gente acompanhar. Inclusive, aqui a região de 50% do Fibonacci aqui, dessas curvas, está na região aqui dos 46.000 dólares, 46.500. Então, são níveis importantes para você ficar atento aqui. Para mim, o Bitcoin rompendo os 37, de preferência os 37.500 para cima, a coisa vai ficar bastante bullish para o Bitcoin. Se você é o cara mais agressivo, se você quiser entrar aqui agora no Bitcoin, nesse momento, você pode entrar aqui agora. Eu vou mostrar no gráfico de curto prazo algumas regiões que você poderia entrar. Mas se você quiser entrar de forma mais conservadora, eu esperaria ali pelo menos conseguir romper a região dos 37.000 dólares, mais ou menos, que é a região da POC, romper e ficar acima. Daí vai ser uma entrada um pouco mais segura para o Bitcoin, beleza? Vamos olhar aqui agora o gráfico mais de curto prazo. Antes de mais nada, não se esqueça de apoiar o canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Também, se você não está participando aqui do grupo do Telegram, vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tem um grupo aqui que tem 8.200 pessoas. Também tem um canal de alertas, que é onde eu coloco aqui os principais alertas. Ontem, por exemplo, eu mandei um áudio aqui nesses alertas para falar que eu estou chegando sempre nos gráficos. E aqui eu posto todos os vídeos, assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. E também, se você tem experiência com futuros, não se esqueça de aproveitar aqui a PrimeXBT eles estão dando 50% de bônus de depósito. Se você depositar um Bitcoin, você ganha meio Bitcoin de margem gratuita para você operar, tá bom? Então, aconselho você a conhecer aqui a PrimeXBT. Realmente, aqui taxas mais competitivas com a Binance, tem muitas funcionalidades incríveis aqui, tá? Então, você pode aproveitar, inclusive, esse bônus aqui agora, porque a gente está na região de acumulação de Fibonacci, de Wicoff, então, para mim aqui seria bem possível de usar aqui esse bônus, nesse momento, para aproveitar um possível impulso do Bitcoin, pode ter pelo menos para a região dos 48 mil dólares, tá? Então, isso que eu aconselho vocês fazendo aqui agora, porque acho que vai ter muita oportunidade bacana aqui agora no curto prazo. Vamos olhar, então, os gráficos aqui de curto prazo, pessoal, o que a gente pode esperar aqui do preço do Bitcoin, tá? Então, o que eu estou olhando aqui agora para o curto prazo? É o seguinte, o que é mais importante a gente olhar aqui são regiões aqui de Fibonacci nessa retração aqui, tá? Desse topo aqui, desse topo aqui até esse fundo, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui lutando, ele tem uma rejeição da região de 50% de Fibonacci, região de 35 mil dólares aqui, mais ou menos, ele rompeu, né? Rompeu aqui, não conseguiu ficar acima, e agora aqui está rompendo para baixo, aqui perdeu essa região dos 50%, né? E agora aqui, isso aqui é um sinal ruim aqui no curto prazo, né? Seria importante ele conseguir ficar acima, né? Mas, obviamente, a gente vai ter aqui uma região de... uma retração do preço também para poder encontrar entradas melhores, né? Então, esses níveis importantes que estou acompanhando o Fibonacci são esse aqui, a região dos 35 mil dólares e a região dos 36 mil e 500 dólares, mais ou menos, seria bem importante romper essa região de 1.800, tá? Mas a região, para mim, aqui dos 37, pessoal, essa é a região que você tem que ficar atento, porque a gente também tem aqui, ó... Além de ter essa... A gente tem essa LTB aqui azul, né? De curto prazo aqui, ó... Também tem essa LTB verde aqui, estou acompanhando, que vem lá de cima, ó... Uma LTB verde importante, tá? Seria importante o Bitcoin conseguir romper e ficar acima aqui dessa região dos 37 mil dólares, tá? Que seria aqui... Seria mais ou menos aqui nessa... Acima dessa... Dessa LTB, tá? Na região dos 37.300, mais ou menos, né? Vai depender de onde romper aqui, obviamente, tá bom? Então, é isso que eu estou acompanhando aqui agora. Vamos ver se o Bitcoin vai conseguir romper para cima. Vamos olhar o gráfico de 15 minutos, tem algo aqui importante acontecendo, tá? Vou mostrar para vocês o gráfico de 15 minutos para ver o que está rolando aqui agora, nesse momento. A gente tem essa cunha formando aqui agora, né? Formando que o Bitcoin rompeu para baixo aqui agora, essa cunha, esse aqui é um sinal ruim. A gente rompeu para baixo aqui nesse momento, né? Confirmou, inclusive, essa cunha aqui, né? Fez a confirmação, está perdendo força. Vamos olhar para onde o Bitcoin pode ir aqui agora, tá? Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, nessa retração aqui agora, desse fundo aqui, né? Até esse topo, né? O Bitcoin poderia buscar essa região aqui dos 34 mil dólares, tá? Ou até a região aqui dos 33 mil e 550 dólares. E aqui, pessoal, aqui pode ser uma excelente oportunidade de entrada, na minha opinião, tá? Eu sei que a gente rompeu essa cunha aqui, que é um sinal negativo, mas pode ser uma entrada boa para o Bitcoin aqui. Por quê? Vamos olhar por quê aqui, né? O caso mais bullish do Bitcoin aqui agora, né? Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem essa linha aqui, essa linha de resistência aqui que o Bitcoin não está conseguindo romper, né? E se vocês prestarem bem atenção, aqui a gente tem o ombro e cabeça e o ombro invertido, né? Vamos desenhar esse ombro e cabeça e ombro aqui para vocês darem uma olhada, ó. Aqui a gente tem o ombro e cabeça e ombro invertido aqui, né? Formado, tá bom? Então, isso aqui que eu estou acompanhando, ó. Esse ombro e cabeça e ombro aqui formado, tá? Então, a gente rompeu essa linha do pescoço, né? Rompeu essa linha do pescoço aqui agora. E se a gente buscar, ó, se a gente buscar esse alvo do ombro e cabeça e ombro, vou mostrar esse alvo para vocês aqui, ó. Se a gente puxar dessa linha aqui do pescoço até esse fundo que a gente fez aqui, a gente poderia buscar com o preço nesse rompimento aqui que a gente teve, buscar a região lá dos 40 mil dólares, tá? 40 mil dólares é o alvo desse ombro e cabeça e o ombro aqui invertido que foi rompido, tá? Então, a gente poderia aqui agora aproveitar essa retração do Bitcoin aqui, poder fazer uma entrada aqui em região de Fibonacci, tá? Isso aqui seria uma estratégia interessante, tá? Obviamente, poderia colocar aqui um stop loss aqui abaixo dessa linha aqui do pescoço, tá? No caso, puxar o IPVR também aqui, ó. Abaixo dessa linha do pescoço aqui, poderia botar um stop loss. No caso aqui, seria o ideal botar abaixo aqui da região dos 32 mil e 500, daí pode ficar um pouquinho muito longe aqui também, né? Então, assim, é bom esperar aqui ver até onde o Bitcoin vai retrair, tá? Mas acho que seria interessante ele perder essa região aqui dos 34 mil dólares. Ele pode retrair aqui até para a região dos 33 mil e 500, tá? E aqui fazer uma entrada para a gente poder pegar o impulso aqui agora para poder romper essas LTBs aqui importantes. Por que eu estou acreditando nisso, pessoal, tá? Por alguns motivos que eu estou acreditando que o Bitcoin pode aqui agora pegar o impulso necessário para poder romper a região dos 37 mil dólares, tá? O primeiro motivo aqui agora, que eu já mostrei para vocês várias vezes no canal ao longo das últimas semanas aqui, a gente tem essa formação aqui de WeCoff, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, essa formação aqui de cenário de acumulação de WeCoff, que é o cenário que eu mais acredito aqui para o preço, tá? Então, a gente está formando aqui de forma muito bonita esse cenário de acumulação de WeCoff. Então, qualquer retração aqui agora, na minha opinião, é uma oportunidade para poder fazer uma entrada com o Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês por que mais adiante aqui também, que eu estou extremamente bullish nos mercados nacionais. Então, eu estou procurando aqui novas entradas aqui nessas regiões do Bonatti, região dos 33 mil e 500, 34 mil dólares, tá? Seria boas entradas aqui para a gente poder conseguir carregar ali para uma região dos 37 mil dólares, mesmo que a gente tenha, né, tendo muita resistência para cima, né? A gente pode ter muita resistência para cima ali nessa região, a gente tem, na verdade, muita resistência, conforme eu sou de vocês. Mas, pessoal, vamos olhar aqui agora o caso mais bullish aqui agora, né? Por que eu estou acreditando que o Bitcoin vai buscar níveis aqui acima dos 37 mil dólares, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem aqui a SP500, a SP500, vamos puxar aqui o gráfico da SP500 aqui para vocês, a gente rompeu a máxima histórica da SP500, tá? Então, a gente rompeu aqui, não está andando muito rápido, ele rompeu aqui nesse momento, está querendo até desromper nesse momento aqui, né? A gente pôr no gráfico diário, pôr no gráfico de 4 horas aqui para a gente dar uma olhada, ó. A gente rompeu a SP500 aqui, né? A máxima histórica, está aqui agora retestando esse topo da SP500, né? Então, por isso aqui é um motivo que o Bitcoin está caindo agora aqui nesse momento também em curto prazo, tá? Vamos ver, mas aqui é um sinal positivo, se ele conseguir manter aqui acima, a SP500 conseguir se manter aqui em cima, seria um sinal muito bom mesmo. A Nasdaq também, ó, rompeu a máxima histórica, né? De novo, está aqui extremamente bullish, né? A Nasdaq, a gente rompeu essa linha aqui para cima, ó. A gente rompeu a rampa aqui de novo essa máxima histórica. E agora aqui, pessoal, a gente está numa fase de consolidação aqui também, tá? Então, sinal positivo. E a gente tem o índex do dólar também, que é outro fator importante aqui para o preço do Bitcoin, perdendo força, né? A gente foi buscar aqui a região de 92 aqui, né? No índice do dólar, que é uma região que o índice do dólar tem, geralmente, uma suporte e resistência muito forte nessa região, tá? Então, aqui, ó, olhando a história aqui também, a gente pode ver, ó, a gente tem essa região de 92 aqui, pontos aqui, a gente tem, né? Suportes bons, né? Resistência e tal. Então, aqui, o índice do dólar foi buscar essa região, a região de 92, e agora aqui está perdendo força, né? Está conseguindo aqui cair, tá? E esse aqui é um motivo também que eu estou vendo isso aqui cair, na minha opinião, o dólar também. A gente está vendo aqui, pessoal, no gráfico aqui da Federal Reserve, aqui do Money Stock, aqui do Federal Reserve, a gente pode ver o seguinte, ó, botando o gráfico semanal, a gente está vendo aqui que tem mais impressão de dinheiro chegando, pessoal. Não para de, os caras não param de imprimir dinheiro, ó. Está aqui, ó, tá? Então, tem mais dinheiro chegando lá no, na Federal Reserve, lá no Banco Central dos Estados Unidos, tá? Então, isso aqui leva, vai levar aí as ações, né? Subir, vai levar o índice do dólar a perder força. Isso aqui é muito bom para o Bitcoin. Então, qualquer retração aqui agora, no curto prazo, pessoal, é isso que eu estou olhando aqui agora. Qualquer retração que a gente tiver aqui agora, a gente está aqui agora na região dos 34.200 dólares, é tentar aproveitar aqui, fazer uma entrada, na minha opinião, para poder carregar aqui, porque a gente pode buscar a região dos 37, né? Acima até, inclusive. Eu estimo que o Bitcoin vai buscar aqui, né? Mesmo que a gente entre no bull market, no bear market, no caso, o Bitcoin busque regiões ali dos 46, 48 mil dólares, tá? Então, isso que eu estou aqui acreditando, a gente não vai cair aqui agora, né? Sem ter uma, a não ser que aconteça um desastre mesmo, tá, pessoal? Essa aqui é a minha opinião. Então, na minha opinião, a gente vai buscar a região dos 46 mil dólares, tá? Apesar de ter muita resistência, porque tem outros mercados aí, né? Os mercados tradicionais, o índice do dólar, tudo aqui, né? Levando, né? Praticamente vai empurrar o Bitcoin junto, na minha opinião é essa, tá? Então, é isso. Basicamente, se não acontecer uma tragédia, é isso que eu estou esperando para o preço aqui também. Também, pessoal, a gente tem aqui o indicador de Fear and Greed Innings. A gente está aqui agora na região de medo, em 27 pontos, tá? Isso aqui é um sinal positivo também para o Bitcoin. E também aqui, se a gente olhar o Long Short Ratio, né? Indicador de sentimento, a gente pode ver que está na região de menos aqui, menos de 1.2, pessoal, tá? Região de 1.16 aqui, tá? Então, a gente tem um espaço legal aqui para o preço subir, na minha opinião, tá? Então, é o que eu estou acreditando aqui mais aqui agora. Inclusive, as sardinhas aqui estão parando de comprar aqui agora, nesse momento, tá? Então, eu estou acreditando aqui que o Bitcoin possa, né? A gente possa ter essa retração necessária aqui agora. O principal motivo, na minha opinião, que a gente tem essa queda aqui do preço Bitcoin aqui agora, a gente tem o RSI também, que tinha atingido um nível alto aqui também, né? De sobrevendido aqui, quase um nível de sobrevendido em vários tempos gráficos, né? E também a gente tem a SP500 aqui caindo nesse momento aqui, né? Indo retestar o topo anterior, né? Mas eu estou bem confiante que a gente vai conseguir, pessoal, tá? Minha expectativa é que a gente vai conseguir aqui agora, né? Pelo menos nos próximos dois dias, ter um pump legal para o Bitcoin, tá? Eu estou mais otimista aqui agora, apesar de todas as existências que eu estou vendo aí também pela frente, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho